Há uma briga estúpida na indústria de games, já não basta os layoffs, já não basta a fusão Activision Blizzard e a Microsoft, já não basta todos os problemas que existem na indústria dos games, duas gigantes do setor, uma delas dona da empresa responsável pelo GTA 6, resolveu entrar numa briga panaca dentro da indústria de games. Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade não estamos ao vivo, esse é um vídeo gravado no Drops de Jogos, não esquece de afundar o dedo no like aqui e se inscrever no nosso canal para a gente bater 4 mil inscrições e nós temos o nosso curso de produção de conteúdo, virem membros aqui do canal a partir de 5 reais ou ajudem também no Padrim, também de outras formas aqui o canal, o canal precisa do apoio financeiro de vocês, precisa da audiência de vocês, precisa que vocês nos acompanhem. Vamos para a notícia então, a Remedy, a dona do Alan Wake, é processada por empresa de GTA 6 por uma briga francamente estúpida, briga judicial que não acrescenta em nada para a indústria, na verdade é briga por direitos de imagem e direitos autorais, sim, porque eles acham que os R estão muito parecidos, olha só. A Take-Two Interactive, a proprietária da Rockstar Games de GTA 6, abriu um processo de disputa contra a Remedy Entertainment de Alan Wake 2 e Control. A empresa afirma que a nova logo da Remedy é muito parecida com as suas marcas registradas, inclusive o logo da Rockstar Games, é uma briga estúpida. A Take-Two afirmou ao escritório de propriedade intelectual do Reino Unido que isso pode causar confusão, acreditem se quiser, os caras vão brigar por causa do Rzinho, gente. Ali é um R da Remedy, ali é o R da Rockstar, são cores diferentes inclusive, a identidade visual é completamente diferente, mas vamos continuar lendo aqui a notícia. Devido a sua semelhança, se não for estabelecido um acordo, a Remedy Entertainment pode não ter o direito de registrar a sua nova identidade e terá que mudá-la. A nova logo da Remedy foi anunciada pela companhia em abril de 2023, após 20 anos com uma logo que se assemelhava a uma bala de revólver, ao qual a empresa associava em um dos seus primeiros games, o Max Payne. Depois de entrar em um processo para registrar a nova marca em maio de 2023, o pedido foi publicado em junho pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido e foi contestado pela Take-Two em setembro. Agora a briga de patentes, né gente? Começo do ano, teve coisas que entraram para domínio público, como foi o primeiro Mickey Mouse, não o Mickey que a gente conhece do Disney mais recentemente, mas os mais antigos entraram em domínio público, então tá todo mundo brigando aí. A Remedy Entertainment também pode contestar a oposição da empresa, porém é um processo demorado no qual ambas as partes terão que defender os seus argumentos para o órgão, para então tomar uma decisão final. A situação é curiosa, pois a Remedy e a Take-Two tem uma boa relação entre elas e atualmente estão trabalhando juntas no remake de Max Payne e Max Payne 2 para a Playstation 5, Xbox Series X, Xbox S e PC. A Remedy Entertainment vendeu a franquia Max Payne para a Take-Two em 2002, o que resultou no futuro em Max Payne 3, desenvolvido pela Rockstar Games. A Take-Two topou financiar a produção dos remakes, cobrindo custos de desenvolvimento e marketing da Remedy. Informações aí são da Respawn First, da Game Informer, da Video Games Chronicle, da Intellectual Property Office e também do Tech-Tudo, que fez as informações desse texto originalmente. Uma briga estúpida, gente, dentro do mercado de games, só para variar, porque esse assunto está pegando e muitas pessoas aí estão acompanhando o que a gente está vendo aí, gente. O mercado de games às vezes tem essas coisas e o mercado de games também. Ele mostra também como grandes empresas às vezes elas se comportam como uma concorrência tipicamente predatória. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece, like. Like, 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 like. A gente quer muito like aqui embaixo para poder vocês acompanharem tudo o que a gente está fazendo. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Drops de Jogos em todas as redes sociais. Nós tivemos a nossa página do Facebook hackeada, mas estamos no Facebook como site Drops de Jogos, no LinkedIn também com esse mesmo nome. E não esqueçam de compartilhar. Manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda para o seu amigo que gosta de games, manda para o seu amigo que não gosta de games. A gente quer cada vez mais pessoas acompanhando tudo o que a gente fala aqui no nosso canal, nos vídeos curtos, nas lives, em todo o conteúdo que vocês conhecem e vocês gostam, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.